Neste ponto de vacinação, na zona leste da capital, movimentação tranquila no primeiro dia de imunização dos adolescentes. A Evelyn, que tem 17 anos, fez o agendamento prévio e aproveitou a fila pequena para garantir logo a primeira dose do imunizante. Foi ótimo, né, porque eu estava esperando já há muito tempo, bastante tempo, e eu trabalho numa empresa onde foi exigido, só que por eu ter 17 e eu não tive prioridade, então eu tive que esperar bastante, né, e hoje eu pude me vacinar, e é isso, estou feliz. Agora é esperar a segunda dose? Sim, que vai ser em novembro. De acordo com a FMS, durante dois dias, a vacinação é destinada aos adolescentes que têm 17 ou 16 anos, com preferência para aqueles que possuem comorbidades. Abrindo primeiramente para aqueles com comorbidade de 12 a 17 anos, que têm comorbidade, que tinham deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes. E logo após, a gente fez uma abertura para os adolescentes de 16 e 17 anos, independente de terem comorbidade ou não, né, de estarem dentro desses grupos prioritários ou não. Para esse grupo de 12 a 17 anos, até o momento, a vacina que está autorizada para essa vacinação é a vacina da Pfizer, então somente ela pode ser aplicada neste público. A Fundação Municipal de Saúde estima que nesta faixa etária de 12 a 17 anos, cerca de 87 mil adolescentes devam ser imunizados na capital. E para esse público, serão exigidos alguns documentos específicos no ato da vacinação. No momento da vacinação, é necessário que eles apresentem o documento de identificação, o comprovanche de endereço, que comprove que eles são residentes aqui de Teresina, e também que estejam acompanhados dos pais, já que são de menores de idade, eles devem estar acompanhados dos pais no momento da vacinação. Caso o pai não possa estar presente, a gente está pedindo que seja assinado um termo de responsabilidade e encaminhado junto com o adolescente para no momento da vacinação ele possa apresentar esse documento.